Você tá com fome, Clarinha? Eu tô com fome Hum, mas não tem nada pra gente comer por aqui, né? Será que tem alguma coisa? Um McDonald's! Oi, moça, você quer comprar alguma coisa? Sim, eu quero sim! Ela tá com muita fome O senhor pode agilizar o lanche dela, por favor? Ah, Clarinha, o Rodrigo vai fazer seu lanche Ai, aposto que está uma delícia esse lanche, senhor Clarinha, seu lanche! Deixa eu ir lá e vai dar Nossa, senhor, mas eu nem terminei de pedir tudo O senhor já quer me cobrar? Ah, então vamos... Deixa eu apagar Clarinha, você também quer batata? Quero Ela quer batata também, moço Tá Então eu vou pegar aqui e secar Tá Clarinha, batata, Clarinha! Tá gostosa? Eu faço a melhor batata do mundo Provando o meu milkshake? Tô Tô Vamos tentar Como assim? Você provou o meu milkshake, moço? Eu acho que ela não tá gostando muito dessa batata, não Não, acho que não Acho que ela não gostou muito, não Clarinha, e o milkshake? Agora vamos pagar A moça, desculpe, desculpe Ah, 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 obrigada, um prato Olha um prato, Clara Até que enfim, ele tem um prato pra gente Você quer colocar as batatas aí, Clara? Olha, coloca o... É, não Nove reais Nove reais? Daí com as batatas cinco Daí mais sete Ah Daí depois Deu oitenta e oito Quê? Oitenta e oito Que raio de conta é essa? Eu só vou pagar Porque eu acho melhor não discutir Vamos deixar mais uma lata Ah, mas barato quanto? Deixa eu apagar tudo Ah Agora, um, sete, três Quanto? Um, sete, seis Cento e setenta e seis? Não Um, sete, seis Um, sete, seis é cento e setenta e seis Não, deixa... Não, agora vamos ver quanto deu 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 Acho que sua máquina está com problema, moço Por quê? Porque você está falando assim Coisas... Nossa, números que nem existem Para um lanche Ah Agora também Deu 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 Eu vou apagar e fim de história Porque olha só A Clara já comeu tudo Está tudo uma delícia Estava gostoso Ah, ela falou que estava Por esse motivo Eu vou apagar mais para o senhor Pode ficar com troco O senhor é muito simpático Agora eu vou queimar Senhor, não faça isso, senhor Queimar dinheiro? Não Gente 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 Eu estou achando que esse moço aí é meio doido Brincadeira, eu estou usando como cofre Ah, tá É um forno-cofre É um forno-cofre É um forno-cofre É um forno-cofre? É um forno-cofre? É um forno-cofre Doidinho esse atendente Doidinho Olha, a Clara deseja conhecer a cozinha do McDonald's Clara, vai ver a cozinha dele, Clara Porque ela não vai ligar o forno e queimar o dinheiro dele Está quebrado A gente vai colocar no forno-cofre Ufa Ué, agora a gente vai colocar no forno-cofre Senhor Tem um forno-cofre Por que o senhor guarda o dinheiro no forno Se o senhor tem uma caixa registradora? Porque está pesada também O senhor tem alguma coisa funcionando aí? Eu estou um pouco desconfiada aí A Clara pegou o seu cofre Senhor, isso são modos de ficar com esse boné no trabalho? O senhor Clara Você pegou o dinheiro Clarinha Eu vou fazer o que você vai colocar no forno-cofre Faz o rap do McDonald's, então Então come o McDonald's Porque não come o pedaço Então é isso, né? É, eu acho que a Clara já deu Já comeu bastante Ela já pegou aqui Colocou algumas coisas pra fora Mas o senhor arruma, né? É, o senhor arruma Então é isso Ai, muito obrigada, viu? Vamos embora, Clarinha? Vamos falar tchau pro Rodrigo? Tchau, Rodrigo Obrigada Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.